Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados E a você que está sempre com a 12, eu quero mandar meu abraço Quero abençoar vocês namorados e dizer, olha, namora mesmo Mas namora no amor de Deus, namora pensando que Deus te convida para ser uma família E depois do casamento, continue namorando, que é muito importante Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito